As histórias que envolvem o mito do Padre Cícero sempre me atraíram, continuam me atraindo. Pela variedade, pela quantidade de recursos imaginários e de pesquisa que ela permite. Eu anotei aqui alguns livros que eu já li e que eu acho fantástico, como o livro Padre Cícero e a Opção pelos Pobres, do Padre Nery Feitosa, em que ele coloca o Padre Cícero quase como um precursor da teologia da libertação. Depois tem o Padre Cícero dentro da ótica política, o Padre Cícero político, o Padre Cícero de Maria Laudice Holanda. A Juazeira Antigo, de Otávio Aires de Menezes, fala daqueles fatos, o testemunho local, de como se processou tudo aquilo. O Federico Pernambucano de Mello fez um livro maravilhoso sobre Benjamin Abraão, onde é toda uma ligação desse secretário do Padre Cícero. Benjamin passou 15 anos como secretário do Padre Cícero e acabou ganhando o direito de filmar o Lampião e seu bando, na base da cinematografia brasileira. O jornalista Líder Neto fez um livro maravilhoso, o Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão, que é uma grande reportagem, bem escrita, como ele sabe fazer, sobre a história do Padre Cícero. Eu já escrevi vários artigos sobre o Padre Cícero. Agora, tem um livro que chama Milagre em Juazeiro, de Ralph Della Cava, que foi lançado, inclusive, semana passada, aqui em Fortaleza, na Levaria Cultura. Esse livro é, vamos dizer assim, o resultado de uma tese de doutorado que ele fez nos anos 60, esteve aqui no Ceará nos anos 60 e escreveu, eu acho que o mais completo de todos esses trabalhos que foram feitos sobre o Padre Cícero. Ele aborda assuntos que eu acho, assim, fantásticos ao tratar do assunto da história do Padre Cícero. Quando ele diz, por exemplo, que critica que qualificar esse movimento como fanatismo religioso constitui uma distorção grave de quem escreveu essa espécie de resenha. Tal atributo não expressa mais do que os preconceitos e estereótipos recorrentes da tradição letrada brasileira e de alhures em face das agitações populares de inspiração sociorreligiosa. Isso é um comentário que ele faz que eu achei muito interessante. Tem um outro aqui, ele se referindo ao Juazeiro, que diz, é no Juazeiro que nasce a ideia e o conceito de regionalismo. Essa é uma afirmação muito importante que nós precisamos ter diante do quase um descaso que a gente tem com a importância da história desse mito. No outro ponto aqui, ele coloca assim, isso aqui é no prefácio escrito pelo professor de Ataíbe Zer de Menezes, ele ressalta o Della Cava dizendo o seguinte, é uma pena que grande parte do passado do Cariri permaneça no domínio, quer da geografia, que é o estudo do Santos e tal, quer da demonologia e não da história. Outro ponto fabuloso que esse livro traz e que eu anotei aqui, dentro do que o professor Ralf de La Cava chama de estudar Juazeiro e seu líder a partir de perspectivas novas e mais adequadas. Na realidade não é que o que foi feito não tenha valor, não seja adequado, é que o que foi feito foi sempre dentro de uma perspectiva muito sectária. Ele conseguiu, nos seus estudos aí há 50 anos atrás, publicados há 40 anos, romper com tudo isso, é uma coisa muito maravilhosa. Ele diz aqui no outro ponto, o Juazeiro de hoje, olha que coisa interessante, isso aqui nos anos 60, tá? O Juazeiro de hoje é uma cidade com cerca de 80 mil habitantes, uma das maiores do interior debatendo-se no momento com um programa de industrialização. Não é, pois, possível deixar de lado as origens históricas dessa extraordinária transformação. Isso aqui ele está se referindo aos aspectos econômicos e políticos que tem por trás da história do padre Cícero. E, assim, só para terminar esses pequenos pontos que eu anotei, ele fala, assim, quando eu falo desses 80 mil habitantes, a gente imaginar que Juazeiro hoje tem 250 mil, é a única cidade do Ceará que tem empresa aérea, comercial, com voos regulares, e é a maior cidade do interior. Então, isso é um fenômeno que realmente precisa sair dessa coisa miúda, se é santo, se é embusteiro, se é político, se é caldilho, se é aquilo mais. Então, que tudo isso permaneça, porque faz parte da polêmica, e é muito importante que aconteça. Mas, para mim, o ponto mais importante é o que o professor Della Cava chama de heterogeneidade social. A heterogeneidade social que foi produzida por conta do fenômeno. Um fenômeno que juntou no Cariri todas as referências culturais do Nordeste e espalhou, juntava e espalhava. E, assim, deu essa grande contribuição para a formação da cultura nordestina e da cultura brasileira. Então, o livro Milagre em Juazeiro é o tema do artigo dessa semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri